Oi, tudo bem? Aqui é a Pri do Reorganize. E hoje eu queria mostrar pra você uma dica aqui onde eu guardo as minhas roupas de trabalho. Quando eu vou atender alguém como personal organizer, eu costumo usar macacão, eu adoro usar aquelas jardineiras jeans, e eu uso uma blusinha polo colorida. Normalmente eu vou revezando as cores, se são vários dias. Aqui na minha gaveta, eu consigo organizar todas as minhas polos, tá? Por cor. E aí, eu queria te dar uma dica especial. Tá vendo que a gola da blusa, ela não fica feita, né? Ela não fica assim, como a gente costuma usar, né? Quando a gente usa, a gente usa assim, dobradinho. Mas eu guardo ela assim, sabe por quê? Porque assim não deforma a blusa. E uma pode ficar por cima da outra sem estragar, tá? Essa é uma super dica pra quando você for guardar polo em gaveta. E aí, gostou da dica? Se você usa blusa polo, não deixa de fazer isso. Você vai ver como as suas blusas vão ficar mais certinhas, assim, e não vai ficar com aquela marca de luz. Sabe quando a luz bate aqui em cima de uma gola que já tá feita e começa a ficar com uma linha branca? Desse jeito, você guardando desse jeito com a gola desfeita, você não vai ter esse problema. Experimenta aí na sua casa e me diz, tá? Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.